Música Fala galerinha, tudo bom com vocês? Aqui está falando mais uma vez, é o Marvel, sejam muito bem-vindos ao canal Tiro Lacre E antes de começar o vídeo, peço para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal caso não for inscrito, beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre um jogo de Yu-Gi-Oh! Que pouca gente vai conhecer, beleza? Então bora para o vídeo Yu-Gi-Oh! The Dawn of Destiny, esse é o nome do jogo, é um jogo de estratégia desenvolvido pela KCEJ É esse o nome da empresa e foi publicado pela Konami como sempre Foi lançado exclusivamente para o Xbox no dia 23 de março de 2004, isso lá na América do Norte E 19 de novembro de 2004 na Europa, marcando a estreia de Yu-Gi-Oh! no Xbox e sendo o único jogo da franquia no console E esse Xbox é o Xbox clássico, aquele primeiro Xbox, o Xbox antigão lá O jogo possui mais de mil cartas e usa as regras de TCG aplicadas na época do seu lançamento E Yu-Gi-Oh! The Dawn of Destiny conta com um modo de combate variado E você pode duelar em modo single ou no modo triple duel E você duela com três duelistas consecutivos Assim sendo, quando você derrotar os três, a vitória é calculada ou a derrota O jogo segue as regras oficiais, diferente do aclamado Forbidden Memories E possui suas regras próprias O game também contava como inovação na época Que era o modo de duelo online, onde você poderia duelar com pessoas do mundo todo No jogo, você pode construir até três decks Que podem ser armazenados na memória do seu Xbox A interface do deck build no jogo foi projetada aí pra ser fácil de usar O modo single permite que os fãs duela encontrem personagens favoritos da série animada Quanto o link duel mod do jogo permite que o jogador jogue online com pessoas do mundo todo Em 9 de janeiro de 2004, a Konami Digital Entertainment Ó, que bonita, hein, cara? Puta que lá merda, inglês fluente, hein, mano? Anunciou três jogos para serem lançados na franquia Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh! World Championship de 2004 pra Game Boy Advance Yu-Gi-Oh! Xbox, que era o título de trabalho do Yu-Gi-Oh! Dawn of Destiny Yu-Gi-Oh! Power of Chaos, que esse daí foi lançado pra PC e é bem conhecido, né? Além de mil cards que eram disponíveis nessa versão do Yu-Gi-Oh! Ela incluía cards exclusivos que não tinham aparecido em outros jogos da franquia Galera, então o vídeo de hoje foi esse Espero que tenham gostado Se gostou, não esquece de deixar o like Caso não for inscrito, se inscreva E o Yu-Gi-Oh! Dawn of Destiny é um jogo muito bom Recomendo aí pra quem não jogou o jogar Tem alguns vídeos no canal que não ficaram tão bons assim Mas eu pretendo trazer uma série de vídeos ou em lives aí Desse game, então se inscreva e ative o sininho pra receber as notificações, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado Obrigadão mais uma vez Quem tá falando é o Marvel? Fica assim, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!